Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada. Queen Walk com corredores. É isso daí, um arregaço de Queen Walk, junto com os pulamuros, os corredores muito top mano. Só podia dar 100%, é com certeza. Então vamos ver aí, eu estou aqui no Clã Legend of Death, e eles me chamaram pra ver esse ataque com corredores, corredores com Queen Walk. Então ele começa atacando com a rainha ali, com as curadoras, e aí na sequência mete, mete bastante corredores. É o seguinte, vamos lá, vamos começar aqui com o ataque dele. Ele vai soltando ali alguns servos pra pegar algumas, algumas, como dizer, alguns edifícios pra poder aumentar a porcentagem. Ele chama atenção algumas coisas também. E aí ele solta na sequência a rainha, começando o ataque dele com as curadoras por trás. Joga ali do outro lado, ali por cima, do lado esquerdo, alguns golems, peca, gigantes e o rei, pra poder pegar algumas defesas também. Então ele já vai tentando diminuir a quantidade de edifícios e de defesas pra que os corredores entrem depois, fazendo a limpa aí, sem dar muito trabalho, sem precisar correr a vila toda e correr o risco de entrar em alguma parte que tem alguma bomba. Então ali ó, aqui por baixo a rainha fazendo a limpa, destruindo as defesas, destruindo os edifícios, com a curadora, sem nenhum problema. E ele solta ali, ó, começa a soltar alguns corredores também, já pra destruir algumas defesas aqui por baixo. Lá por cima ele solta mais alguns corredores. E aqui ó, corredores por todos os lados, mano. É corredor pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo. E ele vai soltando corredores ali, aos poucos, sem ter muitos problemas, pegando algumas defesas. E aí quando menos você percebe ali ó, você vai perceber, já está lá no meio da vila, já praticamente com a vila destruída. Só temos essa parte aqui de baixo com as defesas. Tem uma torre do mago e uma torre arqueira. Torre arqueira já foi, torre do mago caiu e agora o resultado é PT, mano. Então um ataque muito rápido. Ele não utilizou nem o feitiço de veneno. Foi um ataque muito rápido e muito certeiro. Então é uma boa possibilidade também em guerras. Eu gosto muito de trazer vídeo em guerra, porque esses vídeos em guerra acabam atualizando e trazendo vocês pras estratégias que estão rodando aí nos clãs. Então a gente pode falar, ah, essa estratégia já é velha, eu já conheço. Será que todo mundo já conhece? Então muita gente está começando agora também. Muita gente tem o CV há pouco tempo também e não sabia como atacar em guerra no CV novo. Então aí um ataque pra você em CV 9 com corredores e Queen Walk. É óbvio que você tem que ter a sua rainha com um nível um pouco mais alto. Mas ajuda, né? Então é uma possibilidade, você que tem CV 9 já pensa aí nessa possibilidade que é muito top. Beleza, galera? Você curte esse vídeo, deixe seu like pra fortalecer. Você que não conhecia o canal, se gostou do canal já se inscreve aqui embaixo. É muito importante, ajuda demais a gente. E essa divulgação que vocês fazem é muito top. Beleza, galera? Muito obrigado. Agradeço de coração. Tamo junto. Fui!